No caso, entre as duas estruturas, vou estar utilizando a cola C6000, que é a cola da empresa Dry Labs. Você viu, já foi feito nessa aqui que está pronta, nas duas laterais já foi aplicado, só para você ver como que fica, olhando pelo lado de dentro, só que eu vou fazer pelo lado de fora, então você já vê que fica bem, fica uma vedação bacana. E lembrando que na descrição do vídeo tem um link do site da empresa, onde você pode estar adquirindo esses produtos. Tanto a cola C6000, como a cola para madeira UD, UD3, ou qualquer outro produto da linha Dry Labs. E ao adquirir qualquer produto, é só você colocar o cupom de desconto aqui do canal, que é o PVC5, tudo em maiúsculo, você terá o desconto aqui do canal. Bom, agora vamos à aplicação. Bom, a aplicação da cola C6000 é muito fácil, né? Como ela vem em bisnaga, a única coisa que você vai precisar é de um aplicador, né? No caso aqui, se eu cortar aqui a pontinha, como eu acabei de fazer, já vem o bico também, né? Você irá colocar o bico. Você vai colocar no aplicador. Está pronto para o uso. Ah, um detalhe que eu não falei para você. Por que eu optei pela cola C6000? No caso da empresa Dry Labs, tem vários tipos de cola para diversas finalidades de trabalho. Eu optei pela cola C6000 porque ela é uma cola flexível. Como a estrutura irá trabalhar, eu preciso de um material que acompanha essa movimentação. Bom, vamos à aplicação? Bom, vamos à aplicação. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.